É com você, Mariana Gross. Oi, boa noite. Eu fico aqui num trecho de mais ou menos 150 metros, exatamente em frente ao Setor 1, na pista, a que todas as escolas se concentram e passam já meio corridas por aqui, com meio nervosismo, antes de entrar pra valer na avenida. A gente vai mostrar toda essa atenção e também aqueles últimos ajustes que acontecem. A gente vai entrevistar as pessoas pra mostrar exatamente o que elas estão sentindo antes de entrar na avenida. Pedro Bassão, onde é que você está? É isso aí, Beth Luquez. O desfile da São Clemente a gente vai mostrar logo depois da Unidos da Tijuca. Você vai poder acompanhar o desfile da São Clemente. Tiago. Do Carnaval Globeleza. Você pode colocar a hashtag Cortela na Globo. Você pode também participar mandando o seu vídeo. Como é que você está assistindo ao desfile? Com quem você está? Minha cabeça de artista, ela se mistura. Eu acho que deu um problema na minha perna. Agora essa homenagem ao Rio de Janeiro. É um desafio ser criativo homenageando os 450 anos do Rio de Janeiro. Tanta gente já cantou o Rio. Eu acho que esse é o maior desafio. A Portela é especialista em Rio de Janeiro. Muitas escolas já falaram. Eu queria dar a minha visão de niteroiense que via sempre o Rio de longe. Dizem que morar em Niterói tem essa vantagem. Eu criei a cidade surreal que eu sempre achei o Rio. Obrigada, Lozada. Bom desfile para você. Pedro Bassan é com você. Aqui, assediando a tabajera do samba. É com você, Liliettele. Olha só, a gente está aqui com o primeiro casal de mestres, Sali Porta Bandeira, Daniel e Alex. Toda a viola, tanta gente. Você como paulista, como é que fica o coração? Fica um pouco carioca também? Não, eu já sou um pouco carioca. Já escolhi. Estou comemorando 450 anos também. Obrigada, Maria Rita Pedro Bassan. Obrigada, Ana Luísa. Fica ansioso, fica torcendo, se comove quando a bateria entrou. Essas coisas. Se o mestre se comove, imagina a gente que está aqui perto dele. Obrigada, Paulinho. Voltamos com o Luiz Roberto e Fátima no estúdio. O momento em que o relógio foi disparado e a Marquês de Sapucaí canta. Vamos ver como é que a Portela vem para esse desfile. Chegando. A Tabajara levanta a poeira e o pessoal está aqui, o público aqui na Marquês de Sapucaí levantou mesmo. Está recebendo a Portela de pé. Aquela componente que pegou aquele drone, que ela depois pode procurar na Portela o controle remoto. E aquilo é um brinquedo. Com autoria do Noca da Portela, do Celso Otis, do Charles André, do Vídeo Serreira e do Xande Azevedo. Na sua tela, a letra do Xande. Com autoria do Noca da Portela, do Xande Azevedo, do Xande Azevedo. É a Bia, Bia, Bia! E o filho e o menino do meio pesado. Oê! Daqui! Para o invencionar. A princesinha do mar. Ganhando o canário do Cão de Pão. Onde é o amor? A nave deram os solos contra a gente. Não me entendi. A ver o tempo chegando com o poso dos... Onde vai? 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 É a Águia Redentora. Meio Águia, meio Cristo Redentor para baixo, né? Uma Águia Redentora realmente, já não abre alas. E ali na frente a gente tem o Relógio, uma das obras de Salvador Dalí. Foi uma ideia do Alexandre Lousada, né? Já que o Rio é uma cidade surreal. Vamos para um ícone do surrealismo. Dalí teve várias vezes... Um carro do som potente, só com oficiais, né? Richard, Cremilson, Vanderfield, Vantui. Todo mundo aí foi oficial. É, né? É. É isso, pretinho. É a comissão de frente aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tentar traduzir o que eles estão fazendo. Zá, Camila, a encenação que eles vão fazer daqui a pouco. A Gislaine preparou esse telão, o relógio que se transforma no telão. Foi imagem dos nossos componentes. Vai ter uma homenagem à dona Dodô aí. A primeira porta-bandeira campeã com a cordela em 1935. Mátima! Olha, esse início tá lindo mesmo. A gente vai ver como é que o torcedor lá fora aqui do Brasil está acompanhando isso. Vamos lá. Vamos ver quem mandou o vídeo. O Lozada é muito fã de pintores espanhóis. Muito fã do Salvador Dalí. E aí vai fazer essa viagem como se o Rio pudesse ser pintado. E a ideia foi presentear as pessoas mesmo com as 500 pequenas águias, dronezinhos. E aí vai fazer essa viagem como se o Rio pudesse ser pintado. E a Portela é... Muitos portelenses conseguem dizer o seguinte... A Portela não é campeã, ele tá muito bem na evolução. É tipo o que, mestre de sábio e porta-bandeira? É, eles estão ali se divertindo os dois. Mas a Portela em 1970, ela conquistou o título sozinha. Em 1984, na inauguração, disputava o título de super campeã. A Portela ganhou um dia e a Mangueira ganhou outro. E aí a Mangueira foi a super campeã. E em 1980 houve um triplo simpático. Então a Portela foi campeã com a Beija-Flor e com a Imperatriz. Mas sozinha desde 1970 que o título não vem. Vamos agora com a Mariana Cross. O Nilo Sérgio, que é o mestre de bateria. Então, é uma imagem que nós nunca vamos esquecer. A águia e o Cristo redentou. Uma fusão eterna na nossa retina. E esse grande relógio é o da comissão de frente, já. E olha no cronômetro. 18 minutos, a Portela está na avenida. O Nilo, vou eu aqui para intencionar a princesinha do mar. Ganhando com a garota de banheiro. Vem amor, vem amor, a lábada é o jogo, é a noite. Vem amor, vem amor, a nave de moçada. Vem amor, vem amor. Vem amor, vem amor. Vem amor, vem amor. Vem amor, vem amor. 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 Galera participando da nossa enquete, Fátima. Isso, vamos lá, vamos ver o que a gente quer saber de você que está aí do outro lado da telinha. Você acha que este novo enredo sobre o Rio vai tirar a portela do jejum de 30 anos sem título? G1.com.br barra carnaval. Participe! Vem amor, vem amor, a na vida é doçada nos contas que está bem entre, chegando com o povo nos canta, trabalhando tudo, é dona, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, com Deus. Vamos juntos, vamos à portela. Vem cá, portela, vem cantar esse louvor todo. Também na mão dos componentes, o que não falta é águia. Ano passado ela tinha pena, agora ela ficou surreal, vazada. Perfeito, é essa a interpretação. O tempo que passa com graça de não passar o relógio do surrealismo. E aí nós temos então a comissão de frente, nós estamos exatamente no primeiro ato, que é a praia. É a cadeirinha de praia, a prancha de surf. É a tensão do carioca, essa é uma ideia da coreografa que está ali de vermelho, linda, olha a roupa que ela botou. Um projeto social belíssimo, na beija-flor, veja que legal o queijo de samba, né? Ah, que coreografa. Comissão de frente que hoje em dia passou a ser um espetáculo à parte também, né? Ih, rapaz, olha o rolo lousado ali, a máscara daqui, legal. Foi toda feita como recursos mesmo do cinema, uma máscara de lata, preparada, ele fez o molde. O rolo lousado, né, e o Dali, que é de cabelo preto, eles estão sempre em cena, os dois. É o Salvador Dali e o Salvador daqui. Ficou parecido mesmo. Tá, não, tá sensacional, muito. E aí nós estamos na direção da praia. Aprendeu a samba esse lousado, hein? Olha o Dali. Também tá muito parecido. A lousada é o Edson, que tá fazendo aí. E o Dali é o Jean. E os outros dois personagens constantes, o pincel e o lápis. O pincel do Dali e o lápis do Dali. Surreal, é surreal. É o rio surreal. O relógio transformado no trem, né? São imagens feitas das pessoas. Por exemplo, agora é a praia. Então eles foram pra praia e gravaram e tá no telão. E a passada do samba, a letra do samba, vai passar exatamente pelos quatro trechos da apresentação da comissão de prêmios. E tem até o vendedor de óculos ali. Tem a palheta e o pincel de Dali. E o lápis do nosso Salvador, o daqui. Isso, o lápis de anexada do Canadá. Zeca Pagodinho! Ah, Zeca! Tá procurando alguém, Zé? Alô, Zeca! É, o sol, é. Agora já estamos na Lapa, meus amigos, na comissão de frente. É a gafieira, é a Lapa. Já tivemos uma troca de elenco aí. Claro que o Salvador Dali, o Salvador Dali, o Pincel, lá eles continuam. Quatro elementos ficam permanentes e troca os outros. Olha lá a Lapa no telão. E esse telão, hein, viu? Tem que ser chegando com o povo do samba. A barriola, o bote que sobe, a gente fala. Essa comissão de frente tá tirando, tirando de verdade onda. Tudo quanto é lugar, na Lapa, na praia. E tem mais, e tem mais. Uma mulata de cada cor. E depois de uma noite na Lapa, que tal um passeio no Jardim Botânico? Peguei. Vamos nessa, então. Música Bailarinas borboletas em ponta do pé, roupas deslumbrantemente bem feitas. O sapinho, você não vai falar do sapinho? Então tá bacana porque tá dentro do corpo do bailarinho, né? Só perninha de verde sobrando. Olha o Dali. E depois de passar o dia no Jardim Botânico, que tal o Marquês de Sapucaí cair no carnaval? Portela, a majestade do samba. Pronto. O figurinista da Gizane foi o Alex Castro. Maravilhoso. Ai, desmontam a saia da porta-bandeira com os leques que estavam nas mãos. Lindo. E a Alexandre vira mestre sala, olha. E ela vem na ponta também, né, Milton? E é a bandeira oficial do Rio de Janeiro, os 450 anos da cidade. Olha que lindo. Riquíssimo, riquíssimo. Super investimento na comissão de frente. Mas é isso tudo só pra comissão de frente. A gente tá começando o desfile, né? Mas já mostra que vem pra bafá. Isso é Portela, né, gente? Isso é Portela. E, tipo de Hei. E aí E aí Obrigado.